Primeiramente quero aqui desejar um bom dia para toda a população de coqueiro, madeira cortada, pedrinha, marreca e curisco. Estou aqui em cima do aterro que interliga o povoado coqueiro e o povoado de Pedrinha. Eu quero aqui e venho aqui pedir o apoio de toda a população ribeirinha do rio Buriti para não acontecer o que vem acontecendo no município. Venho aqui fazer uma cobrança. Lamentavelmente a população vem pedindo para o repórter nota 10 tomar providência e hoje eu vim aqui constatar o problema. Aliás, são vários problemas do município. Então, eu venho aqui, se o povo quiser, a população de coqueiro quiser um representante que possa ir buscar recursos para o nosso município, para não acontecer o que está acontecendo, as demandas do nosso município, porque são várias denúncias. É a própria população que está pedindo para o repórter nota 10. E aí o repórter nota 10 vai colhendo informações, vai obtendo o conhecimento. E aí eu venho hoje aqui, há muitos dias, a população vem cobrando aqui uma reportagem exclusivamente aqui do repórter nota 10 sobre esse acesso que interliga o coqueiro, a pedrinha, a pedrinha e coqueiro, que é um percurso bastante movimentado entre veículos. Lamentavelmente, a gente vem denunciando, cobrando dos órgãos públicos e lamentavelmente a gente vem sendo utilizado mais ainda. Então, eu quero aqui, humildemente, pedir o apoio a toda a população de se depositar um voto de confiança no repórter nota 10. Aí sim, eu vou ter o poder de buscar políticas públicas para o nosso município. Não é só para o povoado de coqueiro não, é para todos, porque eu sou um fiscal do município. Eu venho cobrando ações aos órgãos que, para aliviar o nosso povo de certos tipos de malícias. Então, eu quero aqui pedir o apoio para não acontecer o que vem acontecendo. Olha aqui, quase está intrafegável esse percurso aqui que interliga coqueiro e pedrinha. E tem outros problemas no município. Aliás, eu venho cobrando várias ações. Então, se Deus permitir, se a população quiser, um representante que esteja comprometido a buscar o melhoramento do município, tanto de coqueiro e todo o território de São Bernardo. Conte com o repórter nota 10. Para não acontecer mais isso que vem acontecendo aqui. Para não acontecer mais o que vem acontecendo.